Graças a Deus! Por mais esta oportunidade que temos de estar aqui no estúdio da FM Vale do Xingu, para, de corpo presente, ao vivo, trazer mais uma porção da palavra para os nossos ouvintes. Desta feita está o pastor Francisco Nazareno, mais uma vez, transmitindo para vocês uma porção da palavra. Eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para a leitura da palavra. Se a sua Bíblia está aí perto e você puder alcançá-la e abrir no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, nós leremos... Do capítulo 3, nós leremos versículo 12 até... Só dois versículos, o 12 e o 13. Depois vocês podem ler todo o capítulo. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Que Deus seja misericordioso conosco mais uma vez, tanto comigo para falar, como com cada um de vocês que está ouvindo para ouvir. Nós lemos muitas coisas na Bíblia sobre ouvir, que a pessoa deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Vocês já viram tanto que é ruim quando você está tentando falar algo para uma pessoa e a pessoa está ataiando, está passando na frente, como que estivesse adivinhando o que você quer falar e não espera para ouvir. Imaginem com Deus, se a pessoa não tiver paciência com Deus e deixar Ele falar, você nunca ouvirá a voz dEle. Pois bem, notemos que Adão não foi enganado. Adão foi seduzido por sua mulher. É a mulher que foi enganada. Veja o apóstolo Paulo, que era apóstolo e doutor dos gentios. Ele disse na sua primeira carta a Timóteo, um dos seus ministros. No capítulo 2, a partir do versículo 11, ele disse. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado o homem e depois a mulher. E o homem não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Agora não tem como arrodear, não tem como interpretar, não tem como arranjar um atalho para as escrituras. A mulher representa a igreja. Então está aí exatamente porque o homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. Você acha que o diabo, uma única vez que ele tentou Jesus, ele se atreveu a tentá-lo? Vocês sabem que o tiro dele saiu muito pela culatra. Então foi atrevimento dele. Por isso é que lá no Éden, o serpente não foi falar com Adão para desviá-lo da palavra que Deus havia dado. Deus havia dado a palavra a Adão, e Adão repassou a palavra para sua mulher. Ela sabia o que é que Deus falou em relação àquela árvore da ciência do bem e do mal. Mas, o serpente conseguiu enganar. Veja, Adão confessou para Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu por companheira. Me deu do fruto e eu comi. Quando o Senhor virou para a mulher, ela disse, a serpente me enganou. E eu comi. Pois que coisa. Uma vez que a mulher representa a igreja, devemos nós, com a melhor da nossa atenção, com a melhor da nossa atenção, com a melhor da nossa sinceridade, com o maior interesse, se pensamos em vida eterna. Porque essa aqui, quem de novo não morre de velho não escapa, gente. Todo tanto que você repetir isso ainda é pouco. Quem fica fiozado só nas coisas terrenas, é a mais infeliz das criaturas. Quando a vida terminar, ele vai fazer o quê? Vai para onde? Por isso Jesus disse, a juntar tesouros no céu. Lá onde a traça não rói, o ladrão não entra para roubar. Quanto mais você junta tesouros aqui na terra, mais você não dorme direito sob o saltado. Você teme até que o próprio guarda que você está pagando para te mediar, te assassine e carregue o teu ouro. E aí? Vai fazer o quê? Tem que ajuntar tesouro no céu. E Deus envia pregadores para pregar o seu evangelho. Começando pelos apóstolos, depois veio o próprio Deus, Emmanuel, Deus conosco. Bom, mas Jesus era o Filho de Deus, sim. O corpo de Jesus, aquilo, o templo onde Deus habitava, quem chama Jesus de Filho de Deus não está errado, não. Era realmente o Filho de Deus. Mas quem habitava naquele templo lá? Quem foi que disse, derrubem o templo e em três dias o levantarei? Quem era que habitava naquele templo para o próprio Senhor Jesus dizer? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E agora? A palavra Emmanuel quer dizer Deus conosco ou o Filho de Deus conosco? É Deus conosco, gente. Então você não pode ser enganada, Eva. Igreja, eu estou falando com você agora. Todo o cuidado de todos os pregadores verdadeiros na Bíblia Sagrada não seria diferente agora com o profeta desta era quem Deus ungiu para restaurar sua palavra para nós? É para impedir que esta Eva seja enganada pela terceira vez. Ela já foi enganada uma vez lá no Éden, fisicamente falando. Ela foi enganada a segunda vez, espiritualmente falando, quando ela não reconheceu a Cristo. Daí o Senhor levanta, através dos seus apóstolos e profetas, uma igreja. E ela está sendo enganada pela terceira vez, mas os escolhidos não serão enganados. Há uma igreja pequena, um povo humilde, pobre, que confia no Senhor, que não vive de plá-plá-plá, de blá-blá-blá, de balela. Eles vivem pela palavra de Deus porque já descobriram que de pão eles só vão até a sepultura. Para vir passar além da sepultura, viver eternamente só pela palavra que procede da boca de Deus. E o perigo está quando você está ouvindo pregadores que estão dizendo, que estão pregando a palavra de Deus para você. Se você não prestar atenção no que eles estão te dizendo, você comerá gato por lebre. Porque o diabo não ia obrigar ninguém a fazer o que é errado. Ele ia enganar. O que é enganar? O que é enganar? É quando você é induzido a fazer o que é errado pensando que está certo. Achando que não tem problema. Mas o que tem? Mas só isso? Isso já é começo de engano. E o engano agora forte é aquele que Deus permitiu Satanás enganar as pessoas. E depois que elas estão enganadas, elas não conseguem mais enxergar. Elas ficam cegas. Você viu o rei Acabe ouvir 450 profetas dizendo para ele errar a morte de Gileade que ia dar tudo certo, ia dar tudo bem, que ele ia ter vitória, que Deus ia entregar os tiros na mão deles, nas mãos dele. E ele chamou o rei Josafá, que era rei de Judá, para ir com ele. E Josafá perguntou, não é bom nós consultar primeiro a palavra do Senhor? Chamou aqueles 400 profetas e mandou e mostrou para Josafá. E eles profetizavam. E o chefe deles fez uns chifres de ferro e dava guinada com a cabeça e dizia assim, diz o Senhor, com este você escorneará os sírios para fora da nossa terra. E aquela unção toda, e Josafá que era o crente, o Acabe cria cegamente nos profetas dele. Ele começou crendo nos profetas de Baal, Elias no Monte Carmelo matou todos os profetas de Baal, que enganaram Jezabel e Acabe. Aí, então, quando Acabe percebeu que profetas de Baal não resolviam o problema, ele levantou profetas hebreus, 400 profetas, profetizando. Mas Josafá não se convenceu daquilo. Disse, não tem mais um daqueles antigos profetas do Senhor. Acabe diz, tem um, mas eu odeio. Ele só fala mal de mim. Quando ele abre a boca é para dizer que está errado mulher cortar cabelo, está errado mulher ficar vestindo roupa sensual, está errado mulher subir no pulpo para pregar como se não tivesse homem na igreja, ou se tem homem não tem espinhaço, e todas aquelas coisas lá que eu odeio. Esse é o tal do Micaías, filho de Inlá. manda chamar, não fala desse jeito não, manda chamar esse. Quando Micaías chegou, falou do mesmo jeito que os profetas de Acabe tinham falado. Vai, que Deus vai te dar vitória. E ele disse, quantas vezes eu tenho que te conjurar para tu me dizer a verdade? Então, quando ele estava mandando Acabe ir, ele estava mentindo. Não estava dizendo a verdade? Então, quatrocentos profetas de Maal, ou de Acabe, estavam todos mentindo. Aí, quando espremeu Micaías para falar a verdade, ele disse, quer a verdade? Pois bem, eu ouvi Israel disperso pelo deserto, e ouvi a voz do Senhor dizendo, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. O chefe daqueles quatrocentos deu um murro na boca de Micaías e disse, por onde passou o Espírito do Senhor para falar contigo? Se amanhã, quando tu tiver caçando lugar para esconder, tu vai saber. Então, Micaías passou a palavra, disse, eu vi o Senhor assentado no seu trono, todo o seu secto em volta dele, e eu ouvi quando ele perguntou, quem dos irá Acabe? Para que suba a morte de Gileade e caia. E um disse de um jeito, e outro de outro, e outro de outro, até que por fim se apresentou um diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor perguntou, com o que? E ele respondeu, disse, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas dele, mandando ele ir, e ele vai. E o Senhor disse para aquele espírito, pois vai, e você vai prevalecer. Dizem, então o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, rei Acabe. O rei deixou de crer nos quatrocentos profetas mentirosos dele, para crer num profeta verdadeiro de Deus? Ah, aí vem a pergunta, quem é que hoje vai deixar de crer num falso profeta, que anda enganando o povo, tentando provar para a humanidade que Deus é uma trindade de três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Deixar de crer nisso, para crer em um profeta que diz que só existe um Deus e ele é espírito, e ele é encontrado em um único templo, em uma única pessoa chamada Jesus? e eu te desafio, meu ouvinte, a deixar de crer num profeta enganador, para crer num verdadeiro profeta hoje. Veja o apóstolo Paulo dizendo na primeira, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 3, Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos todos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. aí está. O maior engano de Satanás hoje, ele está fervendo de ódio ao ouvir isso, o maior engano de Satanás hoje é tentar fazer algo pelas pessoas melhor do que aquilo que Deus faz, mais bonito do que a simplicidade que estava em Cristo. Um negócio moderno, um negócio intelectual. mas vejam bem, Paulo temeu que assim como Satanás enganou Eva e se apartassem da simplicidade que estava em Cristo. E agora? Se você ler Apocalipse capítulo 13, você vai ver uma besta que subiu da água e uma outra besta que subiu da terra e a besta que subiu da terra vai fazer milagres diante da besta que subiu da água para enganar aqueles que iam de receber a marca da besta. É enganar. É você estar ouvindo o negócio e estar crendo que é a palavra de Deus e estar achando que é de Deus e aquele caminho vai ser provado para você que era caminho de morte quando você chegar no final daquele caminho. Pois bem. Agora nós vamos ver um golpe que o velho, aquela velha serpente que enganou Eva vai receber. Apocalipse capítulo 20 E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão Cadeia na Bíblia quando fala cadeia é aquele negócio de prender nos braços que hoje é tão magrinho e fininho nós chamamos de algemas mas antigamente era um negócio tão grosso que dava para prender uma corrente um cadeado aqui na alça do trem. e uma grande cadeia na sua mão ele prendeu o dragão a antiga serpente aquele diabo que enganou Eva lá no Éden preste atenção a antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou por mil anos preste atenção e lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo mas é pouco tempo olha aqui do versículo 7 e 8 quando ele sai da cadeia dele e acabando-se os mil anos Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog cujo número é como a areia do mar para as a juntar em batalha ele é profissional ele é especialista em enganar foi isso que ele fez lá no Éden foi isso que ele fez na primeira era da igreja e é isso que ele está fazendo na última era da igreja na sétima na era de Laodiceia porém a igreja do Senhor Jesus Cristo desta última era quando a coisa estaria tão parecida com a verdade que enganaria se possível fosse até os escolhidos porém quem está edificando essa igreja quem está edificando esse corpo é o próprio oleiro por isso ela não será enganada como Eva foi enganada como a igreja foi enganada a igreja eleita a noiva de Cristo não será enganada porque quem a está edificando é o próprio oleiro Deus te abençoe e continue nos ouvindo de segunda a sexta às 20 e 30 e agora ficamos com o hino de saída Jesus é o oleiro eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do o oleiro quebra minha vida e faça de novo eu quero ser eu quero ser eu quero ser um vaso novo Jesus Cristo é o oleiro e hoje vai consertar o vaso que está quebrado ele pode restaurar se o vaso está esquecido e empoeirado também ele vai fazer de novo e vai fazer muito bem quebra quebra e amassa o barro usando suas próprias mãos depois vai encher o vaso de poder e de unção eu eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do o oleiro quebra minha vida e faça de novo eu quero ser eu quero ser um vaso novo o vaso que era cheio e hoje vazio está um vaso que era lindo mas beleza não tem mais um vaso cheio de bênção que todos podiam ver terá um vaso de honra dentro da casa de Deus mas hoje o homem e o santo este vaso vai tocar vai vai fazer um vaso novo e o oleiro vai honrar eu quero ser senhor amado como um vaso nas mãos do o oleiro quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo